E aí pessoal, como eu tinha prometido a vocês fazer o cuscuz temperado, hoje eu vou fazer aqui. Agora eu vou dizer a vocês a quantidade. Eu estou aqui picando 200 gramas de bacon, mais 200 gramas de calabresa e 100 gramas, quer dizer, duas de josefina. O bacon fica ali. E eu vou cortar as outras coisas como? Tu ainda quer cortar bacon? Claro que eu tenho que botar dentro. Ah, então tu corta aqui o bacon. Eu vou cortar na mesa, Nicole. Eu cortei na cozinha, Nicole. Tu já começou a perturbar já. Tu começou. Aquela mesa já está picada, olha, eu pico tudo direitinho. Minha avó, tu está colocando com bacon ela. É, vai fritar tudo junto. Aqui eu vou, avó. Não, tem que ficar cada um em um canto. Não, fala aí que você não sabe de nada. Minha avó, não, está errado. Eu vou cortar uma por uma aqui. Nicole! Nicole! Eu vou cortar uma por uma aí que tu colocou, que está errado. Não sabe de nada. Olha, pessoal, já está aqui tudo picado. Venha mostrar. Já está tudo picado, 200 gramas de cada um. Aqui eu já adiantei, coloquei três ovos para cozinhar. Aí tem quatro, vó. Tem três. Você não sabe contar, não? Tem quatro o quê? Agora eu vou picar os temperos que eu vou colocar. E aí vai colocar tempero, é? Claro. Já viu comida sem tempero prestar? Ah, aonde? Ah, minha avó, não coloca tempero, não. Claro que eu vou colocar. Oxi. É melhor não colocar. Olha, Nicole, tu deixa eu fazer minha receita em paz. Viu? E tu não sabe de nada. Tu não dá palpite, não. Primeiro eu vou cortar a cebola. Olha, para essa quantidade de cuscuz, eu vou picar meia cebola. Está vendo? Meia cebola. Se manipula desse jeito. Para que isso assim? O povo vê que tu cortando, como tu corta. Eu corto com essa faca aqui, que eu gosto dela. Como é que tu corta? Como todo mundo corta, picando a cebola. E por que tua mão está molhada? Porque eu lavei. Ah, vê que perturbação. Meu Deus. Olha aqui, meu Deus. Vai me bater agora? Vou. Ainda bem que eu estou filmando. Vou. Está bem picadinha. Que bacon feio aqui, hein? Pei com feio nada. Esse bacon está feio? Que feio o quê? Está feio. Oxi, ele está lindo. Tá lindo. Vou colocar aqui, para poder coisar os outros temperos. Cortar os outros temperos. A cebola já está picada. Aí tu vai colocar o que aí agora? Vou colocar quentro, cebolinha. Tudo isso vai. Tem uma pessoa... Quando eu não posso ir no mercado... Porque a minha mãe dizia, quem não quer, vai. Quem não quer, manda. Quem não quer, vai. Quem não quer, manda. Quem quer, vai. Quem não quer, manda. Mandei o Rafael comprar um coentro para mim e uma cebolinha. Olha o coentro que o Rafael trouxe. Olha. Obvizinho, todo murcho, todo triste. O supermercado lucra com ele. Porque se o Rafael não comprasse, ele ia jogar no lixo isso aqui. Mas o Rafael foi lá e comprou. Olha a cebolinha. Tirei mais de dez folhas, tudo amarelo. Olha o que sobrou. Então, eu não sei o que é que eu faço com o Rafael, não. O mercado precisa de pessoas como eu para poder lucrar. Porque se ele não for lá comprar, é difícil. O mercado não lucra. Não lucra, não. Cuidado com o dedo, viu, vó? Não, eu já tenho prática aqui, minha filha. Ó, a gente pica todos os temperos, para quando for para o cuscuz, já está, ó, no ponto. Agora aqui vai o coentro. Ô, coitado desse. E vai ficar bom? Você toda a vida comeu o meu cuscuz e achou bom. Não é possível que esse não vai sair. Porque eu faço tudo igual. Como é que não vai sair bom? A hora que vai sair bom? Agora, vem o tomate. Eu gosto... Cadê meu pimentão? Está dentro da geladeira. Um tomate. Meio pimentão. Eu tiro todas as sementes, que eu não gosto de sementes. Não faço nada aqui com as sementes. Precisa mais que um tomate, não. Olha, eu estou só lavando, porque se eu filmar, eu lavando. Aqui, ó. Aí eu pico assim. A minha... Ai, turmeira, para de ficar pegando. Menina, deixa de perturbar. Eu não posso... Eu ia comer. Eu ia comer, vó. Comer o quê? Tomate? É. Nunca vi você comer tomate assim. É para perturbar mesmo. Olha aí. Olha, olha, não perturbe, não, Nicole. Pelo amor de Deus. Tu não vai comer, não, hein? Não sei. Quando eu faço, eu geralmente... Sai, sai. Sai daí, sai daí. Aqui, ó. Aqui está o semeiro, que depois vai para dentro. Deixa eu pegar o pimentão. Deixa eu pegar o pimentão. Olha aí. Olha, pessoal. Como esse pimentão é muito grande, eu vou dividir ele ao meio, ó. Não vou colocar ele todo. Eita, a taca está certa. Entendeu? Ele não vai todo, não. Porque ele é muito grande. Ai, meu Deus. Me dá um pimentão para eu comer. Não dá mesmo, né, menina? Olha que torneira triste. E o que foi que tu colocou aqui? Foi um tubo, foi? Não deixa, não, para não cair. Tu colocou um tubo aí, foi? É, me molhava toda essa torneira alta lá. Não cabe botar uma torneira tão alta desse jeito. Para que isso? Nessa altura. Quando eu abro para lavar a louça, molha tudo. Pronto. Pronto. De tempero aqui, verde, é esse aqui que vai dentro. Tem vermelho aí também, branco. Ah, a gente fala tempero é porque, você sabe. Vou tirar isso aqui para não excluir minha pia. E agora eu vou começar a fritar as coisas. Quando estiver fritando, aí eu vou preparar a massa do cuscuz. Está fritando ali, nem me fala. Não, eu estou botando coisa para esquentar. Agora eu vou botar aqui dentro. Ah. Vou pegar a colher de pau, sai. Por que a colher de pau? Está misturando. Vai mexer, mexer aí. Por que não come cru? Você tem cada pergunta que eu nem respondo, viu? Você tem cada pergunta que eu nem respondo. Ah, Nicole. Pronto. Na hora que estiver fritando, que estiver frito, eu choro. Meu Deus, para ficar filmando agora nada não. Por que não tem que mostrar? Qual na hora que eu vou fazer? Para parar o cuscuz. E tu não é nada não, é? E limão ali é por que? Porque não tem suco. Eu não quero? Ah, é bom, né? Eita, quanto limão. Mas já é o suco, né, Nicole? Eu vou fazer para encher a jarra, para não ficar toda hora. Para com esse celular na minha cara! Eu vou fazer suco da moda aqui, esse negócio de descascar, para tirar todo o branco, sempre amarga. E a coisa pior do mundo é o suco de limão amarga. E aí o teu fica aí um tempão, hein, não amarga? Porque eu não faço como sua tia me ensinou. Como foi que ela falou? Rita não, essa menina. Ela me ensinou tirar a casca do limão toda, não sei o quê, bater tudo no liquidificador, mas amarga. Eu não gosto de fazer assim, não. Eu gosto de fazer desse jeito meu aqui. Só espremer com uma colher e pronto. Vou pegar o gelo primeiro. Ah, tu coloca também? Claro. Aí tu coloca com água da pia e vai colocar água mineral aí. Quem disse que isso aqui é água da pia? Eu tô falando. Porque eu uso o baçuco, eu pego daqui, pra encher aqui. Você tá muito descarada, mentirosa. Sai. Ô, perturbação. Deixa eu mexer com o negócio aqui. É, como é que tá ficando aí, vamos ver? Tá fritando, né? Frita bem aí, viu? Tem que se fritar bem, porque tu... O que é que tem tu? Depende de tu, come frio. Come frio? Ou come cru. Me respeita, minha. Me respeita. Aí vai colocar o que aí? Água. Ah, é onde era o que tirar a água aqui? Eu não sei. Que divertido. Aí aperta aqui, né? Aperta o botão ali. Açúcar é a gosto. Eu não vou botar a quantidade de açúcar, porque açúcar geralmente é a gosto. Tô botando três colheres, se faltar eu boto mais. Né, biscoito? É. Agora eu tô batendo o suco aqui, né, pessoal? Aí, aqui ainda tá fritando. Experimenta aí o suco, pra ver se tá bom de doce. Se precisa botar mais coisa, mais açúcar. Que ele não é pra mim, que eu não gosto de suco de limão. Vai me dar na boquinha aí, vô? Cadê o avião? Não, com o avião. Não, com o avião, vô. Cadê o avião? Bora, olha o trator. Olha o trator. Bora, 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 deixa que eu tenho que fazer, Nicole. Bota mais açúcar, tá bom? Tá muito bom. Essas garrafas aqui, é a água que a gente encontra na feira. Água de coco. Aí, eu guardo pra pôr na geladeira. Ó, aqui já tem outra. Ó, você nem terminou de tomar esse outro suco aqui. Foi eu não, foi Rafael. Como é que tá ali a carne? Tá fritando, né, Nicole? Aí, tu vai... Olha, pessoal. É o seguinte. A minha massa de cuscuz, pra uma dona de casa, no meu caso, tem muitas coisas pra fazer, pra não tá toda hora molhando a massa, esperar desidratar, eu já deixo prontinha aqui, ó. Porque eu tenho um comedor de cuscuz aqui, que é de manhã e de noite. De manhã e de noite. Pode ter tudo, mas ele come cuscuz. E o meu cuscuzelo, pra aqui em casa, é geralmente umas duas xícaras. Já vou deixar pronto pra cozinhar. Aí, tá com tudo aí, né? Já, já tá com sal e já tá desidratado. Aí, é como é o prato, né? Tá bem, ó. E ele fica bom. Fica ótimo. Amanhã de manhã, quando você vai pegar pra fazer, já tá prontinho. É só pegar e colocar no cuscuzero. Eu ponho na geladeira, tranquilo. Então, a cada três dias, eu faço essa massa. Sai, vou ligar. Sai, sai. Aí, agora é aguardar, né, vô? Aguardar aqui o cuscuz, cozinhar. O meu, o meu, a minha, aqui já está bom. Vou botar os temperos dentro. Vamos aí. Tem bastante óleo. Vou tirar metade do óleo. Da fritura. Que também não pode ter muito excesso de óleo. O ovo também tá aqui, ó. Porque tem muito óleo aqui, tá vendo, ó? Eu vou tirar um pouco, ó. Tá vendo, ó? Eu ainda vou botar um pouco de manteiga no cuscuz, depois de frito. Chega pra lá. Chega pra lá, que isso aqui é gordura. Chega pra lá. Tá vendo? Agora aqui, vou colocar o tempero e deixar a cebola recheia. Aqui não tem muito, não, né, coca? Aqui não tem muito, não, né, coca? O tempero murcha, que ele fica bem pouquinho. Aí, ó, pessoal. Ó, ele vai murchar tudo, vai intercalar na coisa. Olha, Marinha, essa cebola quando começa a pegar gosto. E o quente, a cebolinha, nossa. Fica um sabor maravilhoso. Tá vendo vocês que não tem muito? Ele vai murchar aqui, ó. Entendeu? Ele tem que pegar o gosto na fritura. Deixa ele aí agora recheando. Vou descascar o ovo. Eita, tu filma até o descascando o ovo. Misericórdia. Quem não sabe descascar o ovo, meu pai? Covido. Gente, mais uma saga do Rafael. Mandei, eu disse, não compre ovo no mercadinho. Pequeno, que as coisas de lá demoram muito pra vender. Eu só compro a placa e só compro no supermercado de porte. Eu coloquei três ovos pra cozinhar. Um, eu não vou colocar. A cara dele aqui, ó. Tá horrível. O segundo, eu tô achando que tem uma manchinha escura dentro. Também não vou botar. Só escapou uma, pessoal. Que nem cortou ainda no meio pra ver como tá. Olha, isso aqui tá bom. É por isso que eu digo que o pessoal vai lucrar com o Rafael. Uma dúzia de ovos. Praticamente. É, aí tá bom. Dois perdidos. Então, vocês sabem que pra essa receita aqui são três ovos cozidos. Mas eu não vou cozinhar mais, não. Eu só vou botar um pra eles aprenderem. Mudei de ideia, eu vou cozinhar mais dois. Agora, se essa porra aqui tiver estragado, o Rafael vai comer ele estragado. Eu não vou comer, não. Vai. Porque eu já lhe disse que você não compra ovo nesse mercado. Você não me obedece? Você não me obedece? A senhora sabe que eu não fico sem ovo. Ô, meu Deus. Porque os negócios ali tem que mexer, não sei. Pronto, aqui tá bom. Ó, pessoal. Já rechei o que tinha de rechear. Aqui é o cuscuz aprontar e dentro. E, ó, mexido. Você ainda nem quer pra essa quantidade aqui, o cuscuz tá o suficiente? Gente, eu já botei aqui o cuscuz. Já tô mexendo. Ó, o cuscuz já cozinhou. Eu já tô mexendo aqui. Entendeu? Ó, mistura tudo. Mistura bem misturadinho. Deixa eu botar aqui. Que eu vou agora acrescentar um pouco de manteiga. Que eu gosto de botar manteiga. E o ovo também, né? E o ovo, né? Ó. Vou picar ainda, Nicole. Ó, vou picar ainda. Vou botar o ovo inteiro, Nicole. Me dá manteiga aí pra botar logo aqui. Ó, aqui em cima da pia. Em cima da pia. Ó, aqui a manteiga. Eu geralmente coloco uma colher de sopa de manteiga. Ok. Pronto. Misturou. E é só pegar os pratos, quem quiser comer. Então, pessoal. O meu cuscuz temperado, que eu faço aqui pra essas coisas aqui dentro de casa, é nesse, nesse, nesse tipo aqui. Agora aqui, eu vou montar um prato com todo carinho pra vocês. E aí, cuscuz da vovó, se vocês gostaram, compartilhe. Curtam. Curtam. E tá uma delícia aqui, viu? Um beijão pra todos, uma boa noite, ó. Um beijo. E aí, cuscuz da vovó, se vocês gostaram. E aí, cuscuz da vovó. 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 E aí, cuscuz da vovó.